Ainda tem um pouco de fumaça nesse incêndio que começou bem cedo. Essa empresa que fabrica vasos para plantas, oficialmente nem tinha aberto as portas. Apenas o dono estava aqui, os funcionários ainda não tinham chegado. As primeiras informações é que o dono estava por aqui, utilizando o maçarico. Aqui ainda tem o botijão com o qual era utilizado o maçarico. Ainda não se sabe com o que ele estava utilizando esse aparelho. Quando de repente ele perdeu o controle da faísca e atingiu aqui uma estrutura que tinha, aqui era fechado com aquelas madeirites, era fechado com madeirite e o que acontece? O fogo começou a pegar nas coisas que tinha aqui, logo se alastrou, o dono saiu correndo para pedir ajuda, machucou a perna e quando voltou o fogo já estava alto. Foi aí que chamaram o pessoal do corpo de bombeiros que logo chegou e apagou o fogo. Quando vocês chegaram aqui, Major, como é que estava a situação aqui? Bom, o incêndio já estava lastrado, nossas equipes imediatamente armaram as linhas de combate. Nós empenhamos sete viaturas, 21 bombeiros foram empenhados nessa ocorrência e felizmente a ocorrência foi realizada de forma muito rápida devido ao ambiente. Esse é um ambiente aberto, sem telhado, que facilitou esse combate. Aqui é uma fábrica de vaso para plantas? Sim, é uma pequena fábrica de vaso para plantas, eles utilizam argamassa em formas e logo revestem esse vaso, essa forma com cerâmica. E aqui do lado a gente vê que tem prédios, tem casas, tem empresas. Se o bombeiro não tivesse feito um bom trabalho, provavelmente esse fogo teria lastrado. A gente observa que o maçarico foi utilizado muito próximo a madeiras, muito próximo a algumas folhas. A gente está vendo aqui um pé de manga, logo ao nosso lado. Então a gente observa que existiam muitos materiais combustíveis muito próximos a essa fonte de calor. Então é um cuidado que todos têm que ter.